E aí, gurizada medonha! Muitas pessoas me perguntam o porquê eu gosto tanto das bandas de baile aqui do sul, as famosas bandinhas. E é uma pergunta muito fácil de responder. Primeiro porque esse estilo fez parte da minha infância. E outra que também esse estilo possui músicas para todos os acontecimentos e situações. Por exemplo, tem música para quem acorda feliz. E também para quem acorda triste. Aqui, nós não leiloamos o nosso coração. Nós simplesmente damos, nem que seja um pedacinho. Até a nossa forma de cantar os parabéns é diferente. Enquanto o povo do Brasil canta Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aqui, a gente canta com raça. Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Dizem que os homens não são muito de reparar nas mulheres. Mas aqui temos uma música que prova o contrário. Rosto desmaqueado Assim que ela volta Temos músicas para homenagear as loiras lindas. Essa loira é linda Essa loira é top As morenas morenaças Ai morena moreninha morenaça Eu fico louco toda vez que você passa E as mulheres lindas do Paraná Até porque todo mundo sabe que a mulher do Paraná É um anjo Paranaense As sogras queridas Sogra querida Gosto tanto de você Feito o amor da minha vida Os genros E até os nossos amigos caminhoneiros Quem me conhece sabe Sou caminhoneiro Não tenho muito dinheiro No volante eu sei Sou bom Aqui temos uma música para demonstrarmos O nosso amor e o nosso carinho por uma amiga Querida amiga E não somos de esconder Quando elas estão sendo traídas Aqui a gente canta em alto e bom tom Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Música para quem não quer casar Casa não é comigo Não quero me casar Eu quero é só namoro Meu negócio é namorar E também para quem quer casar Logo Casa comigo Casa logo de uma vez comigo O Brasil até já possui uma música Para os casais que vivem brigando Entre tapas e beijos É algo é desejo É sonho é ternura Mas a nossa música aqui do sul Para essa situação É mais macanuda Até porque o amor dos casais daqui Que brigam é tipo Amor tipo bicho Amor animal No soco, no tapa Na lenha, no pão Música para quando desistimos De um relacionamento E para quando o arrependimento Faz a gente voltar Eu tô voltando pra ela Deixei-me ser vida torta Eu poderia ficar horas aqui Explicando o porquê da minha paixão Por esse estilo musical Existem milhares de músicas Que expressam essa minha paixão Essa nossa paixão Se algum dia alguém já te perguntou Por que tu curte tanto bandinhas Compartilhe esse vídeo Com a hashtag Bandinhas para sempre Deixe teu like Curta a minha página Se inscreva no meu canal E compartilhe Mas compartilhe mesmo Vamos bater recorde de compartilhamento Feito? Valeu! Tchau 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 Obrigado.